Alô? Ô, supervisor, e aí, beleza? Opa, e aí, de boa, o que que manda? Então, cara, e aquela vaga lá, tá de pé ainda? Não, então... Lembro, lembro, lembro sim. Então, até tem, cara. Só que aquilo lá, né, meu? Já tá num jeito aqui, só que aquilo lá. É... É aquilo que a gente combinou, né, cara? Seu VR já caiu? Não, pô, já... Já até vendi já o VR já, já tirei tudo já, tá zerado, ó. Vou entrar aqui pra você ver, ó. Aí, a conta negativa, ó, tem 11 centavos lá só, já vendi já. Fechou, aí você me dá só o seu VR, aí a vaga é sua, beleza? Não, fechou então, já vou tirar o moleque de lá já, então. Beleza, falou fera, fala pra ninguém, hein? Segredo, hein? Ah, beleza, então, fechou então, hein? Valeu, hein? Tamo junto. Ah, vou ficar sem comer, mas pelo menos a vaga é minha. Tá bom. É...